O caminho do sucesso está sempre em construção. E aí, eu sou o Cauleus e seja bem-vindo ao BlackTurge, o canal de maior sucesso e relevância pra minha mãe. Julho é comemorado o mês das pretas e como de costume, aqui no meu canal eu sempre trago uma série especial de mulheres negras, de histórias, pra contar que valem a pena ser referenciadas. E hoje eu trouxe oito afo-empreendedoras de sucesso pra você conhecer e se inspirar. Eu tenho a missão de ser uma baluarte de memórias negras, né? Eu acabo criando pontes e a pontes vem dessa narrativa não somente pela literatura, mas também de outros serviços que eu cunho justamente comigo. Então, é difícil escolher nome, né? Porque tem que ser uma coisa que resuma tudo o que você deseja, né? Somente um empreendimento como esse. Com formação de bibliotecária e pesquisadora por natureza, Kate Valencio criou em 2013, no formato de um e-commerce, a livraria Africanidades. Em pouco tempo, expandiu seu acervo e em 2017, estabeleceu-se como uma loja física de pequeno porte. Segundo a afo-empreendedora, além de vender quase 200 títulos literários, entre os quais obras ficcionais, biográficas, poesias e quadrinhos, o local também se propõe a sediar eventos como rodas de conversa e leituras, cineclubes, saraus, lançamentos de livros e oficinas de escrita criativa. Eu acho que é isso, porque ele emprega essa pluralidade, e é importante que seja no plural, porque é ser negro, né? O que é ser negro? Não é somente uma coisa, são muitas coisas, é uma multiplicidade, né? E a gente não tem nenhuma dimensão do que é ser negro, realmente, porque a gente vem cunhar da questão do que é passado pra nós, que é baseado na lógica branca. E a ideia é de derrubar esses muros, né? Porque a gente é maior do que o céu, né? Do que esses limites. Então a africanidade vai cunhar através disso. E a vez também de passar e disseminar essas memórias negras. Então eu acho que a africanidade é tudo isso e um pouco mais disso. Formada em engenharia da produção, a Ira Nascimento criou as Josefinas, uma casa de inovação social na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um verdadeiro quilombo urbano, que foi inaugurado com o objetivo de transformar o modelo tradicional de empreendedorismo. Além de cursos de capacitação voltados para áreas de negócios e de consultoria para empreendedoras, a Josefinas oferece parcerias ensinando as mulheres sobre autocuidado, proporcionando aula de yoga ancestral e inglês a preços acessíveis. A ideia é fazer com que mulheres negras e mães periféricas saiam do empreendedorismo por sobrevivência e passem a empreender por oportunidade, prezando pela qualidade de vida através de três pilares. A Josefinas hoje se posiciona como uma escola de impacto social e inovação para mulheres e mães da periferia, onde a gente pode prototipar, inventar, colocar nossas ideias em prática para solucionar um problema da nossa vida, um problema do nosso território, um espaço cultural também, onde a cultura é nosso segundo pilar e o autocuidado é nosso terceiro pilar. Com 20 anos na área de TI, Nina Silva é presidente do movimento Black Money, um rugby de inovação para inserção e autonomia da comunidade negra, fundadora do The Black Bank, uma fintech de serviços bancários que possui a sua própria maquininha de pagamentos, apelidada de pretinha, visando conectar afro-empreendedores e a consumidores, recentemente criou o mercado Black Money, um marketplace que irá possibilitar comprar e consumir produtos de afro-empreendedores do mundo todo. Qual é a riqueza? O que você tem dentro de você? E o que você pode fazer no seu dia a dia para enriquecer e investir a sua comunidade? É isso que o movimento Black Money coloca. Como que nós podemos chegar na nossa autonomia a partir do momento em que a gente precisa ter as nossas próprias instituições? Pedir inclusão? Até quando que nós vamos pedir inclusão? Até quando que igualdade ainda vai ser um título a ser colocado como algo para nos marginalizar, para nos pacificar? Lista negra, mercado negro, humor negro, lado negro da força. Perceberam que tudo que tem negro as pessoas usam de forma pejorativa? Mas, gente, se a coisa está preta, a coisa está boa. Fica a dica. Ainda na adolescência, Monique Evely criou o Desabafo Social, um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à educação, comunicação e geração de renda. Trabalhou na Rede Globo, na profissão repórter, mas saiu da emissora para empreender, palavra que não costuma romantizar, abrindo sua própria empresa, a Evely Costoria, que atua na área de marketing e inovação com foco em direitos humanos e habilidades do futuro. através de soluções de educação e pesquisa. Na sua mais recente empreitada, fechou parceria com a Bullet, uma das maiores empresas do ramo da comunicação, criando assim a agência responsa, que visa levar as vozes da periferia para a publicidade. Assim, absoluta. Na próxima conversa, que a gente vai chamar vocês, vai ser para dizer como é que a gente criou X Campanha, ou um novo produto, ou como é que a gente virou aquele negócio que o povo adora, unicórnio, startups unicórnios, que geralmente são supervalorizadas, não sei você, Uber, a BNB estão quebrando, mas não estamos fazendo nada no PPT. A gente não fala o que a gente faz, a gente mostra o que a gente faz. Muito obrigada, somos a responsa. Formado em publicidade e mestre em relações étnico-raciais, Luana Gionotti, em 2016, fundou o Instituto Identidades do Brasil, do qual é diretora executiva. O IDBR, como é conhecido, é uma ONG que atua na promoção da igualdade racial no mercado de trabalho brasileiro, e pretende promover e estimular a diversidade étnico-racial no mundo corporativo. Gionotti foi responsável pela criação da campanha de promoção da igualdade racial. Anualmente organiza o Fórum Sim à Igualdade Racial, evento que reúne um conjunto de profissionais negros, premiando e reconhecendo os principais nomes e instituições que atuam em prol da igualdade racial no Brasil. Já estive presente em duas edições do Fórum. Realmente é uma experiência incrível ver tantos talentos reunidos e fazendo a diferença no mundo corporativo. Então a igualdade racial é igual a crescimento econômico e financeiro das empresas. Então aquelas empresas que de fato quiserem começar algo, elas precisam entender que é um plano de longo prazo. O acesso às pessoas certas, com o poder de decisão no ecossistema empreendedor, também passa necessariamente pela capacitação digital e pela mentoria de seus negócios. Sabendo disso, Maitê Lourenço criou o BlackRock Startups, uma organização que está formando um ecossistema que estimula o empreendedorismo tecnológico e promove o crescimento econômico da população afro-brasileira. Sendo responsável por identificar talentos e capacitar empreendedores para que estejam aptos a ingressar no ecossistema de startups. Realizando ações de match marketing entre grandes empresas e startups. Além de promover mentorias, orientações e incentivos para que iniciativas lideradas pelo nosso povo cresça e alcance novos patamares. Veja com a gente no Arena Black Rocks. Arena Black Rocks é um festival de inovação e tecnologia voltado para a transformação digital. Um objetivo de cada vez mais trazer repertório para empreendedores e profissionais se capacitarem, terem conteúdos de pessoas pretas apresentando na sua grande maioria. E o melhor de tudo, gratuito. Então, como você deve se inscrever? Tem o site arenablackrocks.com.br Lá você vai ver toda a programação, quem são os palestrantes, os conteúdos. O Brasil é um país negro. 52% da nossa população é formada por negros e pardos. Agora, por que essa representatividade não chega para os meios digitais? Eu acredito que seja apenas por falta de oportunidade. Arrastando multidões na internet em seus quase 20 anos de estrada, Silvia Nascimento consolidou o site Mundo Negro como um dos maiores portais de notícias étnico-raciais do Brasil. Estimulando diálogos com assuntos relevantes e com pautas que vão muito além do racismo. Fazendo a nossa comunidade se amar, se movimentar, se inspirar e se orgulhar. Então, prestigie os produtores de conteúdo negro, compartilhe, comente e vamos enegrecer as plataformas digitais, porque é só dessa maneira que o Brasil vai poder mostrar a sua própria identidade. Em constante construção, o caminho do sucesso está em constante construção. Fico feliz de poder partilhar do mesmo momento de vida e tempo delas. Ver elas crescerem juntos e serem vindo de inspiração tanto para mim, também como para tantas e outras pessoas. Dá uma conferida aqui nas redes sociais, que vão estar todas aqui na descrição. Se você curtiu esse vídeo, fortalece no like e compartilha. Já faz um tempinho que eu não posto um vídeo aqui no canal e o YouTube vai acabar com o meu engajamento. Então, fortalece aí compartilhando. Estamos juntos, seguimos juntos, porque juntos somos muito mais fortes. Falou! E hoje a feira cresceu, né? A feira cresceu. Ela começou pequenininha, com 40 empreendedores, com mais ou menos 5 mil pessoas de público. E que eu acho que na época era bastante, porque a gente não tinha dinheiro. A nossa comunicação foi muito tete a tete, bebendo na fonte dos bailes blacks da década de 70, com a cultura de filipeta. E a gente falava que quando a gente colocava na Galeria do Rock, em São Paulo, que a gente colocava o panfleto lá e o Correio Nago corria, porque de um passava para dez e ali a gente foi fazendo o público da feira. E hoje, na última edição, a gente reuniu mais de 50 mil pessoas com empreendedores do Brasil inteiro.